Cinco carros e seis motos ficaram danificadas e portas de lojas e placas amassadas em um acidente registrado no centro de Coronel Fabriciano. Aí, ó, testemunhos contaram que o condutor da caminhonete com placa de patinga, ele perdeu o controle ao sair da rotatória sentido a Rua Duque de Caxiça. E aí ele atingiu os veículos, olha lá, acertou, hein, rapaz, que é verdadeiro, hein? A caminhonete ficou atravessada sobre a calçada, como a gente vê na imagem ali, né? Apesar da destruição, ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? As testemunhas também informaram que duas pessoas estavam na caminhonete depois do acidente, saíram do local, né? E ainda não foram identificadas, né? Quem estava na caminhonete não foi identificado, só amassando tudo, olha lá, ó. É, efeito dominó, né? Olha lá. Chamou, famoso engavetamento, ué, que coisa.